Bom pessoal, a TV do Povo mais uma vez nas eleições 2016, estamos aqui neste sábado, dia 24, no comício da Esperança, muita chuva, mas o pessoal não é do pé, todo mundo quer ouvir as propostas, estão do outro lado da rua, para ouvir as propostas de Sebastião Quintão, 15 e seus candidatos a vereadores. É a TV do Povo, nas eleições 2016, a gente se encontra aqui.